Tanto das passistas, madrinha de harmonia, madrinha de bateria, elas têm essa responsabilidade. Assim como a grande maioria das escolas trazem o seu grupo de mulatas atrás da bateria, porque no momento que eles entram pra dentro do casulo, elas que preenchem esse espaço pra que a escola não tenha esse buraco na evolução. E tem mais gente torcendo aí pela Império do Sol. O Moisés Silveira, que está assistindo a nossa cobertura em alta definição, ele diz que vai dar império na cabeça. A Letícia e a Camila aprovam, diz ele. E o Luiz Pedro Fraga e o Ricardo Peroni mandam abraços ao time de comentaristas. Aí, 15 e Sérgio. Grande Luiz Pedro Fraga, que é membro atuante do SET, do Centro de Estudos, Pesquisa e Memorial do Carnaval. Uma grande revelação, vocês podem ter certeza disso. Está surgindo aí um novo jurado do Carnaval e um grande registro. Abraço, Luiz Pedro. Uma pessoa muito atuante no Carnaval. Ao longo de todo o ano, né, Sérgio? Ele participa de todos os eventos do SET, participa atualmente de todos os eventos de Carnaval. Não só do grupo especial, como de todos os eventos do grupo de acesso intermediário A do Carnaval. Enquanto a Império do Sol, primeira escola que desfila no grupo intermediário A, passa aqui pelo Complexo Cultural do Porto Seco. Tem gente em casa que ainda está lá vibrando com os Comanches. É o Leandro, a Vera, o Maurício e o Jaime que ressaltam a beleza da tribo Comanches. Eles que estão lá mostrando e falando através do facebook.com.br TVPublica.RF. Me preocupa que no organograma de desfile do interno do Sol constam quatro carros. E eu estou vendo na pista somente três. Acabou de passar por nós aqui aquilo que eu imaginei viesse a ser o segundo carro, que era o festival de cinema Chocofest. A parte de cima do carro representa como se fosse um palco, não é? E o terceiro carro, gastronomia, festa da colônia, não identifiquei, não vi. Até porque logo depois aqui já vem o carro representando o Natal Luz. Me parece que o Império do Sol, que no organograma constava quatro carros, trouxe para a avenida somente três. E na hora do julgamento, de que maneira isto pesa? Isso pesa em pontuação do jurado, porque a escola acaba perdendo pontos em termo enredo de alegorias e adereços e penalização administrativa, que são dois pontos para cada carro que não entra na avenida. E aí está o pessoal da Império do Sol mostrando o seu trabalho no Complexo Cultural do Porto Seco. A escola que é lá de São Leopoldo, fundada em 20 de fevereiro de 1988 e que está então mostrando esse enredo numa homenagem à cidade de Gramado. E a gente pode perceber a alegria e também a participação dos integrantes da Império do Sol aí nesse desfile. E eu fico pensando nessa questão que envolve o ensaio de uma escola até a sua apresentação na avenida, né? Porque há muita responsabilidade e ao mesmo tempo esse integrante que está aqui mostrando e exibindo e apresentando esse enredo, ele também tem que se contagiar na sua alegria, no seu corpo, dentro do espírito do carnaval, de brincar o carnaval, de pular o carnaval. Então é interessante pensar o desfile desde esta preparação até a apresentação aqui no Complexo. É, existe uma diferença muito grande do carnaval brincadeira, aquele carnaval de rua, o carnaval de bloco, que inclusive nós retomamos dentro da cidade de Porto Alegre, nós conversávamos isso nos intervalos, né? Que a Cidade Baixa está trazendo essa tradição do carnaval de rua. E existe essa diferença do carnaval espetáculo, porque a gente gosta, a gente se diverte, mas ao mesmo tempo existe a responsabilidade desde lá do início da comissão de frente até o integrante da última ala, porque todos eles têm um compromisso e uma responsabilidade dentro do andamento do desfile, da comissão de frente de não arrastar muito, de fazer no tempo certo, de não invadir o espaço da Porta Estandarte ou do próprio carro alegórico que pode vir atrás dele, dos integrantes das alas, de não entrarem uma ala na outra, eles têm, dependendo de onde eles vierem, eles podem vir próximos de destaques, como passistas, mestres de sala e porta-bandeira, Porta Estandarte, eles não podem avançar a dança deles para não prejudicar essa dança, sendo o casal de mestres de sala e porta-bandeira pode prejudicar a evolução do casal. Então, nesse momento, a coordenação da escola é muito importante para que ela consiga segurar todos os integrantes dentro do espaço e da limitação que eles têm dentro do percurso de desfile. Inclusive, a gente até teve alguns problemas relacionados a isso, né, Sérgio, na noite de ontem, desse buraco, desse espaço que não pode haver, porque as alas não podem ter muito espaço, elas têm que ser coesas, não pode existir buracos, isso pode vir a prejudicar na pontuação da escola. Então, não é algo fácil de fazer, Nilton, por mais que se ensaie isso bastante, é uma situação bem difícil, bem importante e que tem que ser muito bem ensaiada. E você, está curtindo o Império do Sol? Mande a sua opinião para a gente, www.tve.com.br, a nossa hashtag CarnavalTVE, ou também através do facebook.com.br, www.tve.com.br, vamos curtir aí o samba de Império do Sol. Maravilha! Império da magia, ao libertar do sonho, a criação em você, esse pentágono de amor e alegria, gravando o brilha em meu carnaval, Império da magia, para o cenário de beleza ser igual, Inesplicável, mágico especial, Suas fortes e as um encanto aos erradistas, O povo guerreiro, em batalha e conquista, Em preso, será e o Brasil, e o inimigo, Igual com o fígado dos salões, O lindo ao pai lado de um mago negro, Soltadinho de chombo, Quarto aos nossos corações, Desde que raiou, Desde que raiou o sol, É o que quinto premiando no cinema, Divina arte, Se quer ver mais, É no palácio dos festivais, Desde que raiou o sol, É o que quinto premiando no cinema, Divina arte, Se quer ver mais, É no palácio dos festivais, Doce aroma que espalha pelo ar, Chegou a Páscoa, O chocolate e nem a festa brindada, O paraíso refletido, Em um mini mundo, Onde tudo é possível, Facilho profundo, Turismo fez a terra prosperar, Hotelaria, Hospitalar, Gastronomia, Genial, E tem raiz, Colonial, Natal, Natal chegou, E festa, Estrelas brilhão lá no céu, Gramado é luz que encantou, Papai noé, Vai, 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 vai! Olha o sonho, olha o sonho mesmo, Muito amor e alegria, Eles dão o sonho, Gramado brilha em meu carnaval, Primeiro, É a TV no carnaval do Complexo Cultural do Porto Seco, Você está assistindo o desfile das escolas do Grupo Intermediário A. Neste momento, passa pela Avenida Império do Sol. Como é que está esse desfile aí, Kizzi? Desfile muito bonito, as alas muito bem fantasiadas, os destaques também muito bonitos. Pode ser que tenha essa penalização, como o Sérgio já disse, com a falta de um carro alegórico. Isso prejudica em alguns quesitos, né? Então vamos ver como é que vai ser ao longo da noite, se a gente consegue manter essa qualidade ou a gente vai ter gente que vai passar redondinho, sem nenhum problema dentro dos quesitos, né? Olha só, a nossa cobertura pela internet está chegando lá em Salvador. A Miss Lene e o Miguel estão em Salvador, torcendo pela porta-bandeira Jéssica Silveira e vendo todo o carnaval da TV ao vivo, em alta definição pela internet. Newton, a Jéssica, ela trabalha lá em Salvador. Ela vem pra cá só pra desfilar no Império do Sol. Então a gente já, essa migração, ela profissionalmente trabalha lá, vem pra desfilar no carnaval. Então a gente acaba trazendo pessoas de outros estados já a participar e ter interesse em saber do nosso carnaval, né? Muito legal! E o Henrique diz que está só no aguardo pela Guajuviras, que o carnaval sem a Guajuviras não é carnaval. Isso, olha, a torcida está grande, né Sérgio? Com certeza, está aí o casal de mensal e porta-bandeira, fazendo a sua apresentação. Belíssima fantasia, o Império do Sol tem esse cuidado, investir bem os seus destaques. Isso é fundamental, porque a gente sabe o trabalho que todos eles fazem. Ao mesmo tempo, a bateria, comandada pelo Tiago, começa a sair do recuo, já pra encaminhar a sua saída do desfile. Mas eu vi o Império do Sol muito alegre, alegre, pra cima, num clima maravilhoso. A escola cantando samba, empolgada. E pena, realmente, entendeu, se a escola vier a sofrer penalizações em função daquilo que a gente apontou. Mas parabéns ao Miro, parabéns à Tânia, parabéns à comunidade de São Leopoldo, parabéns àqueles todos que vêm fazendo esse carnaval, que inicia com um bom desfile, como é o caso do Império do Sol. E depois, do Império do Sol, desfilam, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, Unidos do Capão, Unidos de Guajuviras, Academia de Samba Praiana, Copacabana, Protegidos de Princesa Isabel e a Última Escola da Noite, já entrando lá no início da manhã, da madrugada, 6h10, na Avenida Acadêmicos de Niterói. E a Rosana Guimarães, da Acadêmicos da Orgia, promete que amanhã, amanhã, a festa será verde e branco. A Acadêmicos lá da Avenida Ipiranga. Acadêmicos é uma escola tradicional do nosso carnaval e que, inclusive, amanhã já se gera uma expectativa muito grande porque ela vem falando de um grande baluarte do nosso carnaval, que fez parte muito importante, que é do nosso saudoso Carlos Medina. Então, ela vem trazendo a história carnavalesca do Carlos Medina para dentro da avenida. Com força, com força, com amor e alegria, com força, vai, 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 vai. Império da magia, ao despertar do sonho, a criança em você, com amor e alegria. Música Está gostando? Está bonito? Está alegre? E essa é o Império do Sol, passando aqui pelo Complexo Cultural do Porto Seco. E você que está assistindo a nossa transmissão, eu digo com muito orgulho, essa é a primeira transmissão em HD, em alta definição da TVE, mostrando toda essa beleza. Música Música